E aí, aqui é o Andrew, e aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui no hotel, vim buscar o Pell, que foi o ganhador do Maximus Challenge. Quem não tá ligado, foi o desafio que eu fiz pra galera usar os produtos da Maximus Vans e mostrar os resultados, e o Pell foi o ganhador. Vou deixar nos cards pra você assistir o vídeo. Mas, bora buscar o cara, porque hoje a gente vai ter um dia da hora. A gente vai na barbearia, fazer essa barba e o cabelo dele, deixar no estilo e também fazer umas compras. Vai ser bem top. Vamos lá, vamos ver se ele tá por aqui já. Então, rapaziada, esse aqui é o Pell, que foi o ganhador lá do Maximus Challenge. Vou deixar a evolução dele na tela pra vocês verem. E agora, ó, nós vamos lá na barbearia antiga, que é a barbearia do nascimento, que a galera tá aqui da acostumado já, ele também assiste lá, vai conhecer o nascimento hoje. E bora pra lá, né, dar um jeitão nessa cabeleira, porque a barba cresceu pra caramba, o cabelão tá espalhado demais, e bora ajeitar isso aí, vamos lá. Chegando com o Pell aqui, na Antique, tamo aí, né, mano? Vamos chamar o Nasc aí, que deve tá aí já. Grande nascimento aqui na barbearia Antique. Dá uma check na barbearia aqui, ó. E aí, Pell, o que você achou? Show de bola, velho. Show de bola, né? Precisada extrema. O que que vamos fazer aqui? Tá precisando, né? Tá precisando dar um jeitinho. Vai dar uma desconectada no cabelo dele, vamos valorizar a barba dele, vai ficar muito show. Já montou uma barba mais quadrada aí, vai ficar bem legal. Aproveitar que essa barba dele cresceu, agora dá um desenho um pouco mais quadrado pra barba. E o cabelo dele, né, ele seguindo uma pegada mais desconectada, já tem isso um pouco, só tá bagunçado. Mas acho que fazer um degradezão e continuar desconectado em cima vai ficar top, né? Vai. Vamos nessa então pro corte. Fazer um fade um pouco mais alto, pra dar um destaque um pouco maior no corte. O negócio, eu acho que o dele é deixar mais desconectado e jogado pra frente, né? Porque tu tem a entrada um pouco mais alta, tá? Que eu tô vendo aqui. Por essa entrada, normalmente o ideal você mantém mais desconectado e mais jogado pra frente. Porque se você trazer pra cima, igual o meu, por exemplo, a porta da entrada vai parecer demais, entendeu? Baixa mais volumoso, em cima mais desfiado e vai jogando o cabelo vai ficar top, cara. Vamos lá, vamos lá. E aí, Pio, curtiu? Tá, foi muito animal. Style, hein, ó. Essa linha aí lateral, pô, deu uma personalidade massa. Se liga no fade. Style, hein. Agora bora fazer umas compras? Bora. Galera, chegamos agora no shopping. Eu e o Pio vamos fazer umas compras agora. Achar uma roupa aí pra deixar ele mais estiloso. Já ficou estiloso na barba, no cabelo e agora também na roupa. Então, vamos nessa. É isso aí. E aí, Pio, o que você gosta de vestir, velho? Só pegada mais com estampa, com coisas lisas, assim. Legal. Gosto mais do estilo rock roll também. Ó, então o cara tem referência de rock, gosta um pouco de estampa e também gosta de básico. Eu gosto muito do básico. Você gosta dessa pegada que eu tô usando? Sim, eu gosto dessa pegada. Então, beleza, ó. Aqui no shopping tem muita coisa de loja de departamento e tal pra gente dar uma olhada. Tem um preço bacana e tem um estilo massa se a gente souber garimpar bem. Então, vamos dar uma olhada que eu vou achar as paradas pra você. Vamos lá. Seguinte, como você falou que gosta bastante de estilo de rock e tal, eu acho que uma loja que tem uma pegada street, assim, e tem um preço massa e também dá pra garimpar legal essa Riachuelo. Então, vamos dar uma olhada ali? Agora, Pio. Vamos nessa. Deixa eu te falar. Uma tendência bacana, e eu tô vendo que eles têm bastante aqui, é a tendência do camuflado. O que você acha de camuflado? Você gosta? Sou de bola. Vamos dar uma olhada? Gosto. O que você achou dessa daqui? Achou legal? O que você acha de fazer uma combinação, então, de pegar uma básica preta por baixo? É sempre legal você pensar, às vezes, em sobrepor. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sobrepondo uma cor caramelo, um branco, e fecho com um acessório. Então, você vai criando camadas no seu visual que deixam o negócio mais legal, deixam mais bonito. A minha ideia é que combina bastante o camuflado e vai trazer destaque pra ele se eu colocar um preto por baixo. Então, vamos fazer o seguinte. Já que ele falou que gostou do camuflado, vamos escolher essa camisa camuflada aqui, que é uma camisa de manga curta, que dá, talvez, pra dobrar a manga, que é uma coisa legal pra fazer também, se você for um cara mais magro, tipo, o Peu é um cara mais magro, às vezes, dobrar a manga da camisa fica um estilo legal, vamos fazer esse teste. A gente ia dar uma olhada em calça, o Peu falou que tem calça pra caramba já, então não precisa de mais calça, né? Vamos focar na parte mais de cima, que eu tava escolhendo aqui, ele me mostrou uma preta que é lá mais texturizada, assim. Eu falei pra ele, pô, cara, acho que não é uma boa ideia, porque quando você tem uma estampa, quando você tem alguma coisa que chama atenção, se você for usar uma superposição, usa uma superposição básica, porque daí você dá destaque pra uma estampa só, se você mistura duas coisas diferentes, pelo menos que seja uma textura um pouco mais sutil como essa, ela quebra, entendeu? É, você não destaca nada e fica bagunçado. Ah, ficou style, hein, mãe? Ficou style, hein? Gostei. Ô, você deu aquela dobrada na manga que eu falei, ó, olha só o destaque que dá diferente, entendeu? Às vezes você consegue criar um pouco mais de volume nessa região, então mesmo sendo magro, ó, tá vendo como o negócio fica mais solto? É quando você dobra, você dá um pouco mais de destaque de volume pra essa parte do seu braço e fica style. As camisas, as camisetas juntas assim, você gostou? Vamos lá pegar. Vai pegar? Então, fechou. Eu achei essa outra aqui enquanto ele tá lá provando e eu acho que vou mostrar pra ele, porque olha só que da hora, ele foi com o Ad-Rock, esse aqui do Rolling Stones, velho. Olha só que da hora, traz e tal. Vamos lá ver o que ele acha. Ó, esse aí ficou bem mais presença, hein? Ó, uma coisa que eu tava explicando pra ele, ó, deixar sempre aqui, ó, a gola sempre mais levantada. A ideia é de deixar também dois botões abertos, ó, ele dá um pouco mais de silhueta pro corpo, então ele fica com o ombro mais largo e tal. E aqui embaixo, ó, esse aqui também é importante, ó, pra dar mais movimento quando ele for andar. Cara, eu achei que isso aí deu bem mais personalidade pra você. Você falou God Rock, então esse aí tá no esquema. Deve ver. Você tá parecendo artista, mano, vai nessa. Saímos com uma camisa top agora e vamos escolher algumas coisas mais básicas. Acho que aqui tem muita roupa básica com corte bom, ó. Tipo, você vê essa camiseta aqui, ó, ela é um tecido diferente, o corte dela, tá vendo que é um pouco mais alongado. Acho que vai ser top, hein? Vamos dar uma olhada. Ó, o Peu já achou uma básica aqui, ó, pra combinar com o dele, ó. O legal dessa básica é que ele tem esse corte mais sem costura, sabe? Então a costura só reforça aqui, ele tem esse corte aqui com a gola um pouco mais canoa também, que dá um estilo legal pro biotipo do Peu, vai combinar. Vamos ver com o Lister aqui, vou mostrar pra ele, ver o que ele acha. Lister horizontal é muito bom pra quem é magro, que deixa um pouco mais largo, assim. Então, vou oferecer pra ele, vamos ver se ele gosta. Top, hein, Peu? Tomar os lápis aqui. Legal, legal. Essa é uma escolha boa. Uma nossa raglan, velho. Gostei muito dessa gola dela. Que ela é uma gola que deixa... Cara, parece que ela alonga o teu trapézio. Não sei se você tá percebendo isso. Mas tá vendo que ela tem uma gola um pouco mais grossa. Ficou estiloso. Eu gosto muito de usar esse tipo de roupa puxando a manga. Pode puxar a manga aí, eu dou uma olhada. Isso, mais ou menos aí. Ela vira uma 3 quartos, que chama, né? Ficou top essa aí, hein? É. Aí, ó. Show de bola essa aqui também, hein? Dá aquela dobrada na manga nessa pra ver. Olha a diferença que dá. Ela meio que dá uma alongada no teu braço. Não sei se você percebe. E as listras, cara, te deixa maior. Tá ligado? Visualmente deixa maior. Ficou top, hein? O que você achou dessa aí? Gostou do estilo? Achei massa. É? Legal? Top, então. Vamos pro próximo. Uma casual com corte diferente. Tá vendo? Ela é um pouco mais alongada aqui pra baixo. Te dá um pouco mais de silhueta. E essa gola, ó. Ela não é uma gola, sabe? Aquela gola comum, uma gola careca. Essa é uma gola canoa. Inclusive, eu quero fazer um vídeo no canal falando um pouco mais sobre esse tipo de gola. Porque, ó. Te dá uma largada no ombro também. Isso é muito louco. Você perceber esse tipo de coisa. São detalhes. Mas te deixam com um visual completamente diferente. Essa básica aí, top. Pode levar. Ó. Essa é uma casual branca. Eu vou te dizer que essa eu não gostei muito em você, tá ligado? Não sei se você gostou. Você gostou? Eu gostei do material. É. O que eu não gostei é porque ela tem um corte pra baixo aqui, ó. Ela te dá meio que... Não sei se você percebe, mas ela te deixa meio gordinho embaixo. Sabe? Magra, com barriguinha. Ela meio que te dá essa impressão. Essa, no caso, é o mesmo. Só que eu peguei essa aqui e peguei. Legal. Então, tem um tecido gostoso, né? Realmente. Diferenciado. Aí, se você for usar ela, você tem que usar ela tipo mais esticada pra baixo. Tipo, cuidado pra não acumular roupa. Então, estica ela pra baixo assim, ó. Isso. Sempre dentro dessa ajeitada. Aí, beleza. Assim tá top. Mas você tem que tomar muito cuidado pra não deixar a roupa acumular. Puxa de novo a camiseta ali, ó. E deixá-la acumular assim. Isso é muito comum. Que além de ficar com o visual desleixado, também dá aquela sensação que eu te falei. Parece que você tá gordinho embaixo. Então, sempre que você for usar uma roupa mais assim, dá aquela esticadinha, dá aquela ajeitadinha. Beleza? Ó, e fechando aí as escolhas do teu. Fala aí, véi. Pegada roqueiro, pegada mais social, minha reglãzinha básica linda que eu gosto muito. Legal. A básica, que sempre combina. O André me ensinou. É, essa é a pegada, né? Fazer as sobreposições. E minha outra camisa básica também, tudo. Boa. Nois. Uma autoestima, né, velho? Porque assim, minha maxila, ela é reduzida, como eu te falei. A barba, ela cobre isso. Então, até pra me comunicar com as pessoas ficou mais fácil. Eu não tenho uma vergonha que eu tinha antigamente. Então, é mais livre. As falhas, velho. Eu tinha, como você fala, o corte de facão. Eu tinha muito grande aqui. Era tipo o sorriso do Coringa. Não crescia. Crescia um pouco aqui e um pouco aqui embaixo. E aí, ficava aquele negócio totalmente feio, totalmente falhado. E aí, eu fiz o tratamento. Usei os três meses certinho. Uns dois meses, eu já vi o resultado. Incrível. Tanto gostei, como indico. Naquele papo que eu tava conversando com você, muita gente já vem me perguntando. Ontem mesmo, um cara, e aí, velho, o que eu faço pra deixar a barba crescer e tal? Eu falei, rapaz, certeza que é o Maxxon, pô. Certeza. Eu converso bastante com alguns colegas meus. Pessoas que não são meus colegas. E eu sempre indico o Maxxon. O que a empresa tanto fez por mim, tanto fisicamente, quanto outras coisas, proporcionou essa mentalismo na minha cabeça, viu? Então, a marca pra mim é Maxxon. Galera, tô aqui com o Peu no aeroporto. Estamos finalizando a viagem. Curtiu a viagem, Peu? Demais, velho. Demais. Nois, mano. E seguinte, você quer que aconteça outro Maxxon Challenge, assim como foi esse, eu vou dar a oportunidade pra vocês. Mas primeiro, eu quero saber de vocês, se vocês querem outro desse, escreve aqui pra mim, aqui embaixo. E ó, se interessou pelo Maxxon Mains, tem um site aqui também pra vocês conhecerem. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa eu curtir. E ó, pelotendo lá pra Salvador, de roupa nova, de estilo novo e com a barba da hora pra caramba. Tamo junto. Falou.